Vem na cruz! Vem voilhôs, sim! E aí! Aí! Ó, ó! Vem, vamo, vamo! E aí! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso?